Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. Ibao Aulinha Pet, quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Hoje o programa está mais recheado de sonho de padaria. Tem lá a primeira mega hiper super gravação do primeiro DVD dessa dupla apaixonada. Pensa na dupla boa. Pedro Henrique Rafael, diretamente da V-Shows, do grande amigo do sítio do Dalu, esse mega super empresário. Tem também participações com uma grande empresária Lívia, Pedro Henrique Rafael, meu amigo, ele, o Valsir, das irmãos da churrascaria, tchê churrascaria de Presidente Prudente e muito mais. Só aqui no programa Vaguinho Animal, é claro, em nome da Top Eventos, a maior e melhor empresa hoje em decorações para o seu evento do estado de São Paulo, atendendo você com seus rodeios, aniversários, casamentos e muito mais. É a Top Eventos de Bilac em São Paulo para todo o nosso Brasil. Tala o Dimas, a Lucy, o Adilson, aniversariante. Alô, Adilson, parabéns para você, está chegando esse aniversário. Esse é o cavalo, Deus te abençoe. Então vamos embora, porque a partir de agora, mete o pé na porteira, deixa as emoções pularem. Galera, é isso mesmo. Vocês vão acompanhar aqui hoje com exclusividade no nosso programa, é claro, do Vaguinho Animal, oito segundos da limite, a essa super, mega, hiperprodução da gravação do primeiro DVD desses meninos, Pedro Henrique e Rafael, do nosso jeito. Vocês vão acompanhar bastidores, entrevistas, gente bonita e, é claro, as estrelas da noite, eles, Pedro Henrique e Rafael, só aqui, oito segundos é o limite. A Churrascaria Tchê, marcando presença aqui hoje, no primeiro DVD dessa dupla, Pedro Henrique e Rafael, para dar um paladar a mais, para dar um gosto a mais. E ninguém melhor que esse grande amigo, esse grande empresário, o grande churrasqueiro, Valsir, em nome de toda a família Tchê, Churrascaria Tchê de Prudente, diretamente aqui, para a Estância da Lua, nesse mega churrasco. Mas vou te falar, eu ouvi moda boa, igual você está ouvindo. Uma visão panorâmica dessa, uma custerona dessa, quer mais o quê? Rapaz, aí não falta mais nada, né? Você é um grande parceiro do Juninho da V-Shows, mas fala para nós, qual é o segredo para estar derretendo essa costela aqui no chão? Primeiramente é o carinho, você ter vontade de fazer, fazer o que você gosta, ter a dedicação de fazer e o tempo, né? Você botar ela com calma, com tempo, sem pressa, esse é um dos segredos primordiais da costela. E prudente, Churrascaria é? Churrascaria Tchê, com certeza, com certeza. Falar para você, a gente sabe que essa carreira artística não é fácil, muito pelo contrário, tem que arregaçar a manga, tem que lutar, tem que viajar. Igual você provar, Gui, eu viajo com 18 homens, só que eu fiquei sabendo que todo mundo te respeita. Ah, sim. Não é fácil, a gente passou muita dificuldade já, ao longo desses cinco anos, mas graças a Deus, todo mundo me respeita muito, a gente tem uma amizade muito grande na equipe, e a gente consegue levar isso aí. Mas tá, foi muito bonito, aconteceu tudo certinho, do jeito que a gente esperava, não tem nada, nada, nada de errado, então a gente está muito feliz, satisfeito, com a sensação de dever cumprido. Nós não somos uma velha, mas acompanha os meninos Pedro Henrique e Rafael, diretamente aqui do SBT Interior, do programa Baguinho e Mal. Hoje, mais do que nunca, aguarde que venha o super mega hiper DVD Pedro Henrique e Rafael, mais doce do que o meu. Ainda sobre ontem, não precisa nem falar. Fala galera, aqui é o Pedro Henrique, SBT Interior, nosso amigo Baguinho e Mal, acompanhando a gravação do nosso primeiro DVD, aqui em Presidente Pudente, na Instância da Lua. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, que o DVD está rolando. Baguinho e Mal, o número um do Brasil. Tamo junto! Valeu, Baguinho, muito obrigado, cara, pelo carinho, isso é demais. Galera, espero que vocês gostem, viu? Tamo junto, valeu! Isso, é só o Começa Calma, tem muito mais aqui no nosso programa, já parabenizando o grande empresário Juninho da Vechou, Pedro Henrique, Rafael, Alívia, toda a equipe, toda a produção, todo mundo que ali se envolveu nesse mega trabalho. Quero aqui também parabenizar esse grande amigo, esse grande empresário, não só do setor alimentício, como também setor agora também de corretora de seguros. Sabor Brasileiro, vocês sabem ir ali para Berigui? Então, pessoal de Berigui, era essa tua Braúna, Bilaca e toda a região, vai ali no Sabor Brasileiro, ao lado ali no Posto Cacique, ao lado da Polícia Militar Rodoviária, é o melhor sabor brasileiro, a melhor churrascaria de Arassatuba e toda a região, o grande amigo Marco, está lá a esposa Andressa, todos funcionários do sabor brasileiro e a Solv Life. Solv Life é a nova empresa corretora de seguros de Berigui, para atender você em Berigui, em toda a região, a Solv Life, ela simplesmente, ela tem seguro de preveniência privada, consórcios e financiamentos, investimentos e muito mais. Procure pela, nosso grande amigo Fernando Silva, está lá o Marco, e toda a família da Solv Life, corretora de seguros, eu vou ter que fazer um negócio bom lá também, viu, com a graça de Deus, simbora então galera, porque agora vamos para a Baal, está pensando o que? Todos os cachorros, todos os gatos, estão dando graças a Deus, que você, amigo, minha amiga, está comprando a Baal, a venda nas gôndolas, dos melhores supermercados, na região aqui de São José do Rio Preto, Arassatuba, região de Presidente Prudente, aquela embalagem amarela, linda, bifinhos, ossinhos, a maior linha em acessórios pet, da América Latina, é a Baal do Grupo Rações, eis, vocês encontram lá gente, qualidade, o bifinho mais vendido do país, com mais de 60% de proteína animal, é a Baal gente, então agora fala para nós, lembrando gente, que hoje, inaugurou em Birigui, é claro, venderam muitos produtos da Baal, a Equilíbrio Pet, do grande empresário Luizinho, o famoso Bino, juntamente com o seu sócio Bruno, está toda a família da Equilíbrio Pet, Birigui, vocês que é de Birigui, vocês que são da região, vocês da área rural, para comprar agora, não só a ração Baal, mas tudo que vocês precisarem, vai ter orquídea na loja do homem, material para pesca, minhoca, tudo que vocês imaginarem, é a Equilíbrio Pet, ali no Alto dos Silvares, atrás ali do Banco do Santo André, vocês estarão encontrando, hoje, sem sombra de dúvida, a loja mais completa, no mercado pet de Birigui, e toda a região, é Equilíbrio Pet, hoje até as 16 horas, porra, está cheio de promoção, aproveita que é promoção de inauguração, aproveita, porque agora, quem vai falar para nós, mais um pouquinho da Baal, é ele, Richard Rasmussen, fala para nós, Richard. E agora, eu tenho um recado, para vocês, que são apaixonados, por cachorros, assim como eu sou, a Baal, tem uma linha, completa de alimentos, especialmente, formuladas, para o seu animal, de estimação, eu estou falando, de alimentos, que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados, para que a alimentação, saia o mais balanceada possível, e é claro, com um sabor delicioso, que o seu cachorro, vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Baal, possuem elementos especiais, que reduzem o volume das fezes, não engordam, e ajudam a controlar a glicose, e deixam os pelos, muito mais bonitos. Baal é o alimento, que não pode faltar, para o seu cachorro. A Baal possui, a mais completa linha, de produtos pet, do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade, e que eu escolhi, para cuidar dos meus bichos. Baal é a marca, que eu uso, e recomendo. Oi gente, aqui é o Marília Mendonça, eu também estou aqui juntinha, com o Vaguinho Animal, oito segundos é o limite. Um grande beijo para vocês, meus amores. Deixa! Deixa! Deixa o tempo de desenvolvimento. Vai deixando a gente para outra hora, vai tentar abrir a porta desse campo, quando eu tiver jogado a chave fora. Beleza! Botini, 60 anos de história. projeta, desenvolve, monta, comercializa, e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Já começou a exposição centenário de Presidente Prudente. Diferente de todas que você já viu. No recinto de exposição, até o dia 14 de setembro. Leilões, rodeios, gastronomia, cultura, muita diversão e shows com os maiores artistas do Brasil. Um evento para toda a família. Celebre os 100 anos da cidade na exposição Centenário de Prudente. Um momento único e inesquecível. Governo de Presidente Prudente. Vaguinho Animar. E aí, compadre, é o comadre. Estava de volta do nosso programa Vaguinho Animar. Eita, programinha bom demais aqui no SBT interior, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, meu amigo Caboclin, Caboclin, Deus abençoe vocês. Vamos na hora, galera, estamos de volta. E mais uma vez, eu quero aqui, gente, frisar vocês que começou quarta-feira. Agora, o rodeio tão esperado de Erazatuba. O primeiro rodeio do engenho sertanejo sobre o comando grandes amigos, empresários, tá lá, meu amigo Jura, Alu, o Marroca. Um rodeio que tá pegando fogo. Quarta-feira começou com ele, Paulo Maia. Hoje, de novo, sabadão tem Paulo Maia, os melhores competidores. Tá lá, o grande amigo Vitão, a lenda do rodeio. Os narradores, Paulinho Penabranco, esse professor apaixonado. Meu amigo, homem da voz pesada, é ele, nosso amigo Billy Branco, o poeta das arenas, amigo Touro Negro. Ê, Touro Negro, cadê aquele casacão, seu Touro Negro? E hoje, é claro, pra toda a nossa Tobe região, eu, Vaguinho e irmão, estaremos lá com uma mega participação especial, junto com o amigo Paulinho DJ. Vocês vão conhecer o Luzinho, o brino do rodeio, o dono da Equilíbrio, o Pet de Berigui, e muito mais. Então, hoje eu espero por vocês no primeiro rodeio do engenho sertanejo, sabadão. Toda a família estão convidadíssimos, em nome, é claro, da Ata Diesel. Quero levar o Demir lá hoje comigo. Vamos lá comigo hoje, leva a patruzinha da Nete Ana Laura. Vamos lá. Ata Diesel, são 23 anos transportando, coletando, comercializando o melhor óleo diesel do planeta, trabalhando com as melhores marcas mais reconhecidas e testadas mundialmente, seluízo mil nove mil e um, respeitando o meio ambiente, vários carros com seus vendedores, gente, atendendo você da área rural, você que é da cidade, do campo, da roça, da fazenda, você que tem usina de álcool e açúcar, você que tem sua pequena, média, grande empresa, é um óleo diesel com qualidade, levando o futuro desse nosso Brasil, movimentando o Brasil, é a Ata Diesel, gente. Lembrando que na Ata Diesel vocês encontram a loja mais completa em óleos, filtros e lubrificantes, atendendo o seu motor a diesel, o seu motor também a gasolina e álcool, também motores importados, é só a Ata Diesel der essa tuba para todo o nosso Brasil. Disque, é agora no Disque Diesel que o representante da Ata Diesel estará aí na sua empresa, levando para você o melhor atendimento, a melhor qualidade, o melhor preço e o melhor combustível, é claro, o melhor óleo de diesel em nome do grande presidente Ademir, combustível é Ata Diesel. Lançando aqui hoje o grande DVD dessa dúvida, vocês podem escrever aí e anotar, Pedro Henrique Rafael para já começar a pedir em todas as rádios do Brasil, YouTube e muito mais que é do nosso jeito. Estamos gravando aqui na estância do Da Lua, Da Lua pela primeira vez abriu para nós a estância dele, e eu falei, Fábio, obrigado, e ele não está aqui, ele está viajando, está vendendo show e falou assim, mas pode usar, a casa é de vocês, vamos ver se ele não cobra depois. Vai entregar limpo depois. É, só pediu para entregar limpo. Mas esses meninos com certeza já estão conquistando o Brasil e vão conquistar muito mais, vai vir um CD pipoco aí com modas boas, são 19 músicas inéditas que com certeza vê shows com toda a equipe abençoada que nós temos, vamos fazer um bom trabalho. E você, sempre presente com nós, o Vaguinho não deixa eu em nenhuma. Eu ligo e falo, Vaguinho, venha cá, vem cumprir. Ele fala, estou indo, meu companheiro. Não é à toa que é esse programa abençoado e que tem portas abertas na Vixousa. Obrigado, Vaguinho, eu tenho certeza, vamos acompanhar que temos ótimas imagens e vem coisa boa por aí com certeza. A gente sabe, até pela sua experiência, você tem já esse feeling comercial, você tem esse feeling musical, tanto é que você está ganhando, como eu falei, respeito e admiração dos maiores artistas do Brasil. Mas, que nem hoje, Pedro Henrique e Rafael, Juninho, o que despertou, querendo ou não, você trazer para dentro do cast de artistas da Vixousa, o que despertou nesses meninos, Pedro Henrique e Rafael, para o seu feeling musical? Cara, a primeira coisa que eu vi diferente neles, o timbre de voz dos meninos. Segundo, escrevem demais. Eu acho que o artista hoje que não escreve, porque, esses dias me perguntaram, Juninho, o que faz para fazer sucesso? Falei, cara, a primeira coisa, tem que ter a benção de Deus. Segundo, tem que ter música. Sem música, não tem show, não é? Então, eu tenho certeza que com essas músicas que eles escreveram, com as composições que eles estão colocando nesse CD, com certeza, vem coisa boa por aí. Bom, galera, parabenizar o Juninho, porque o presidente Benceslau, estive lá com o prefeito Jorge Duran, com o Wagner, elogiaram muito o seu trabalho, é mais uma porta que Deus abriu na sua vida. E toda a região, gente, de Rio Preto, Araçatuba, até aqui, Presidente Prudente, Báss, e aqui, são 202 cidades, para assistindo, e vendo essa férias que a gente assina embaixo, pode levar, artista da Vixousa, porque o que ele promete, ele cumpre. Graças a Deus, é a nossa missão, é estar presente nos maiores eventos, e vender e entregar, que hoje, que é o mais difícil da turma, vende e não entrega, mas a gente vende e entrega, graças a Deus e a equipe boa que a gente tem. E obrigado, sim, foi top, a Five foi maravilhoso, foi muito show de bola, Bastos também, o prefeitão Manuel, foi nota 10, Bataguaçu, Caravina, foi nota 10 também, Coroaz, toda essa equipe aí, que nos recebeu, estamos alinhando, vagazinho, nós estamos igual mineirinho, estamos comendo pelas beiradas, e estamos crescendo, graças a Deus, é o trabalho, obrigado, viu, Vaguinho. Eita, galera, o programa está pegando fogo, chama o corpo de bombeiro, seu boca de cavalo, você já levou sua esposa para jantar fora hoje, para almoçar, para jantar, enfim, então, prepare que hoje é um dia mais do que especial, viu, meu irmão, em nome é claro, lembrando, galera, que está chegando o super mega hiper rodeio de Clementina, prefeitona Célia, o grande empresário Chinelo, toda a comissão organizadora, agora em outubro, vem o mega super rodeio de Clementina Logilson, esse grande amigo, contador, empresário, ao lado do grande Chinelo há tantos anos, prefeita Célia, outubro agora, o chão vai tremer, vai chacoalhar em Clementina, e vamos levar quem conosco? O Grupo Botini, a Botimetal, desde 1956, está lá os patronos, o seu Oscar, o seu Osmar, toda a família Botini, meu amigo Fernando, está todos os melhores funcionários do nosso Brasil, é o Grupo Botini, nosso grande prefeito também, o Vitor Botini, aqui de Bilac, também, na Botini, vocês encontram tudo para fazer parte de massas, parte, gente, de garapa, é um portfólio mais completo do Brasil, acesse ao site, acesse ao Facebook, é o Grupo Botini, quero mandar um abraço para a Lê, quero mandar um abraço também para a grande amiga, essa mulher do marketing também, a grande amiga Tatiana, você está devendo para nós, Tatiana, passar o portfólio aqui para nós, viu? Abençoada. Simbora então, galera, para o Rápido Interval, a Pela Cavalho, o programa Vaguinho Animal. Volta aqui no SBT Interior, é já, já. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e Bawau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação, Ultimate Fighter Bulls, Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumetal. Vaguinho Animal. Alô, povão apaixonado, o meu povo sertanejo do homem, eu quero um aperto de mão, e dessa mulherada bonita, cheirosa, carente e solteira, aqui ó, eu quero um beijo, lembrando que hoje encontro com vocês, no rodeio do engenho sertanejo, alô, jura, alô, 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 Marroca, tá bombando a casa, graças a Deus, começou quarta-feira, terminando amanhã, os melhores competidores, os melhores narradores, Paulinho Pena Branca, Touro Negro, Billy Branca, e hoje participação especial dele, Vaguinho Animal, vamos arrebentar a boca do balão, com o Paulinho DJ, o nosso amigo Luizinho, fazendo imagens extraordinárias, e você vai aparecer aqui, no nosso programa, então vai todo mundo hoje, para o grande rodeio, o primeiro rodeio do engenho, o sertanejo, a partir é claro, começa lá para as nove horas, mas pode chegar às oito, vai se acomodando nas arquibancadas, nos camarotes, é o rodeio sertanejo, hoje ó, chutando a tristeza, e abraçando a alegria, eu quero levar hoje, também o nosso grande amigo, Aleilson do Plaza Hotel, o melhor hotel, requinte, conforto, qualidade, padrão de luxo, gente, por um preço extraordinário, academia, a mais moderna da América Latina, piscinas, barzinho, com happy hour, todo final de tarde, para vocês, a melhor comida, o melhor cardápio, você se encontra o que? No Plaza Hotel, sala para reuniões corporativas, noite de nubes, suíte maravilhosa, para com o grande gerente, Aleilson, está lá a Daniela, e todos os melhores funcionários, no centro de Aracatuba, é o Plaza Hotel, atendendo empresas corporativas, vocês viajantes, você que quer ter uma noite, maravilhosa, abençoada no hotel, é o Plaza Hotel, se bora terminar com eles, meus amigos, Pedro Henrique, Rafael, parabenizar você, Alívia, parabenizar o Juninho da Bechou, todo mundo que lá participou, parte de produtora, parte dos maquiadores, a equipe da banda, todo mundo, foi mil participar dessa mega gravação, que vai ser mais do que um sucesso, já vão pedindo nas rádios, vão acessando no YouTube, Pedro Henrique e Rafael. Eu já tinha falado deles aí, no nosso programa, viu? Sábado passado, vocês acompanharam, que a gente esteve aí com o Safadão, mas hoje aqui, gente, DVD nascendo, mais que um DVD, mais do que um sonho, nasce, gente, uma carreira, para todo o Brasil, e também para esse mundão afora. Hoje aqui, duas estrelas, Pedro Henrique e Rafael, diretamente para vocês. Eu falei para o Juninho, o Embrião se tornou um bebê recém-nascido, que já está no mundo, agora é só deixar crescer, porque nasceu. Com certeza. Boa noite, Vaguinho, todos os seus telespectadores, boa noite. É um prazer para a gente também estar falando com você, a gente que já é fã do seu programa há muitos anos, e hoje está tendo você aqui no nosso DVD, é uma honra receber você aqui, tá? Como você disse, agora vem muito trabalho pela frente, a gente sabe disso ainda, mas hoje, a gente conseguiu dar mais um passo, não na nossa carreira, mas nas nossas vidas como seres humanos, e como profissionais que amam o que faz, que é a música. Fala de você, Rafael, a gente estava acompanhando o trabalho de vocês, um DVD de nível realmente nacional, produção, parte musical, parte instrumental, parte artística, nota 10 para vocês, porque a gente sabe tanto que é difícil hoje, e detalhe, viu gente, canto mesmo, não é nada, é que nem é playback, canta e canta bonito. ainda sobre ontem, não precisa nem falar, tô querendo... graças a Deus, saiu tudo como planejado, vai ficar chique demais, se Deus quiser, e como o parceiro falou, agora é muito trabalho, que vai dar certo, você acompanhou aí, tá frio, viu galera, tá frio, não foi fácil não, mas foi aí, umas 5 horas de gravação, né rapaz? Mas ficou chique demais, viu, vai ficar lindo, e logo logo a galera vai poder conferir aí, viu? Por que esse título, Do Nosso Jeito? A gente queria fazer algo totalmente diferente, né, do que tem no mercado, e quando a gente começou a pensar sobre o nome, eu falei, cara, vamos fazer do nosso jeito, por que do nosso jeito? Porque é do jeito que a gente gosta, a gente fez o show aqui hoje, pra esse DVD, não é uma coisa robótica, né, a gente fez como a gente faz o show, é pra cima, os músicos o tempo todo interagindo, então o nome do nosso jeito é do nosso jeito, realmente, a galera que for no nosso show vai ver que é desse jeito aí, não tem diferença não, é, é o nosso jeito. Já vou aqui pra primeira mãe, eles vão ter um aperitinho, porque sábado agora, o nosso programa já vai ter esse aperitinho, que benção, que benção. Algumas coisas, não vou mostrar a turma, algumas coisas, já vai deixar o pessoal bem assanhado pra comprar o DVD. Que bom, que bom, a gente agradece, Vaguinha, a você, a sua equipe, ao SBT, pela oportunidade de fazer parte, de um grupo tão sério como o SBT e o seu programa, e a galera pode acompanhar aí, que vai ter, Pedro Henrique e Rafael, os bastidores do nosso DVD, do nosso jeito. Bom galera, então, em exibição, é só você contratar na sua cidade, no palco da sua cidade, Pedro Henrique e Rafael, diretamente aqui do sítio, desse grande amigo, parceiraço, o Fábio Dalu, nosso amigo Juninho da V-Shows, diretamente pra vocês, eles, pode anotar esse nome aí, Pedro Henrique e Rafael. Gostaram né, parabéns a todos vocês, lembrando gente, que também nesse final de semana, está acontecendo, a Mega Hyper Super Expo, Centenário Expo Prudente, grande amigo, Valtinho Pereira, está lá representando, o camarote SBT interior, meu grande amigo, o Supervisor, o Paulão, o Richard Eger, do SBT interior, está lá, a Vânia, a Soninha, o Rubens Nakata, enfim, está todo mundo lá, do SBT interior, e um mega festa com rodeio, shows maravilhosos, na Expo Prudente, está lá, Sul Metal, o Fivelas também, um beijo a Dori, Sul Metal, o Fivelas, o mais do que uma fivela, uma joia para você gente, fivelas personalizadas, os grandes amigos, artistas, Almir Câmbra, Rio Negro Solimões, Fernando Sorocaba, e o Vaguinho Animal, os maiores circuitos de rodeio, todo mundo só usa, fivelas da Sul Metal, uma fivela para toda a vida, chaveiros personalizados, fivelas personalizadas, acesse ao portfólio, Facebook, também vocês acessam seu Instagram, acesse também ao site, da sulmetalfivelas.com.br, essa é da empresa Dori, abençoado, um dia por Deus, nosso amigo Rogério, e toda a família, Sul Metal, não aceite imitações, Fivelas somente original, Fivelas é Sul Metal, galera, Deus abençoe cada um de vocês, até sábado que vem, com muita paz, com muita luz no coração, Senhor Jesus, nos assistindo aí em Birigui, o grande amigo empresário, Naya, o Naya cabeleireiro, o melhor cabeleireiro de Birigui, em toda a região, faz o cabelo das madames, dos madamos, dono da Casa do Norte, na antiga rodoviária, Alô Naya, Deus abençoe você, obrigado pelo carinho, meu amigo, Naya, vai estar comigo hoje, também lá no rodeio do engenho, sertaneiro, Belinha, papai te ama, viu, papai Geraldo, mamãe Glória, toda a minha família, e vocês, que são mais do que especiais para mim, obrigado pelo carinho de todos os sábados, aqui no SBT interior, tem grandes novidades chegando por aí, porque os sonhos de Deus, jamais irão morrer, quem tiver obrigado, façam as pazes, viu, seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, não fiquem brigados não, tá, deixa o amor de Cristo tomar conta da vida de vocês, ótimo, excelente final de semana, até sábado que vem, fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, e o nosso amigo, ha, 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 o Gil, mwah, bye bye, I've been there a long time ago, where did you come from, where did you go, where did you come from, I don't know, Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e pau aulinha pet, quem é amigo, cuida sim.